Essa questão é extensa e demanda mais cuidado, mais atenção do que propriamente conhecimento. Vem comigo. Pedro é um engenheiro elétrico e ele mora no Rio de Janeiro e trabalha na concessionária Iluminação S.A. O Pedro é viúvo e é pai do Bruno, de 7 anos de idade, que estuda no colégio particular. Há três meses, Pedro celebrou o contrato de financiamento para comprar um veículo importado, o que comprometeu bastante o seu orçamento. E a partir de então deixou de arcar com o pagamento das mensalidades do Bruno. Por razão de trabalho, Pedro será transferido para uma cidade serrana, no interior do estado, e solicitou o estabelecimento de ensino histórico escolar do filho a fim de transferir-o para outra escola. Contudo, teve seu pedido negado pelo colégio, sendo a negativa justificada pelo colégio como consequência da sua inadimplência com o pagamento das mensalidades. Para a surpresa de Pedro, na mesma semana da negativa, é informado pela diretora do colégio que seu filho não mais participa das atividades recreativas de outurnas do colégio, quer dizer, do dia a dia, né? Enquanto o Pedro não quitar o débito das mensalidades vencidas e não pagas. Assim, basicamente, é o seguinte, em razão da inadimplência, da mora no pagamento, disseram o menino não participa mais das atividades escolares e também não vai ter direito de ser transferido para outra escola enquanto não pagar tudo. Essa resposta, essa questão, está expressamente prevista na legislação que trata das escolas particulares, o ensino particular aqui no país. São essas as alternativas que nós temos aqui. O colégio amarelinho atua no exercício regular de seu direito? Não! Já vamos matar por aqui. As condutas adotadas pelo colégio configuram abusos de direito, pois são eticamente reprováveis, mas não configuram atos ilícitos e indenizáveis? Mais ou menos, né? Vamos pensar como a gente responderia essa questão na prova. Tanto a retenção do histórico escolar de Bruno, quanto a negativa de participação do aluno nas atividades, configuram atos ilícitos, objetivos e abusivos, independentemente da necessidade de provar a intenção do loso ou culposa da gonduda adotada pela diretora do colégio amarelinho. Isso aqui está parecendo muito certo, né? Para existir a obrigação de indenizar o colégio amarelinho com fundamento no abuso do direito, é imprecidível a presença do dolo ou culpa requisito necessário para caracterizar o comportamento abusivo e ilícito e indenizável. Necessidade dolo e culpa? Será? A questão alternativa é a C. É a mais certa delas aqui, como nós pontuamos. É a mais certa delas. Não precisa de dolo e culpa, responsabilidade objetiva e, por conta de dívidas, aluno não pode ser privado do direito de fazer prova, de ter acesso às informações do seu histórico escolar, de ter acesso às atividades e tão pouco de transferência. Tão pouco de transferência. A legislação que trata do setor disciplina de forma expressa essa questão. A legislação que trata do setor disciplina de forma expressa essa questão. A legislação que trata do setor disciplina de forma expressa essa questão.